E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores rounds históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. Então agora Basque, eu vou acabar com você, hoje cê vai perder, cê falou de UFC, mas não tá nada, vai enfrentar o rei do drill, cê é o que toga ou não eu te bato na quiona de trio. Porque você capota, porque pega e anota, olha pra mim cê gela, já que é UFC, eu mando se fuder, vem pagar de Anderson Silva e eu quebrei sua canela. Cê não quebrou minha canela, cê grita muito, mas não manda assunto, mano, sem maldade você só ramela. Ele falou do octógono, meu mano, então pode crer, vai pra batalha de trio, chama dois MC pra ver se consegue aqui te defender. A cara tá ramelando, acima que você tá mandando, nem você mesmo lá que tá acreditando. Você viu? O bagulho tá foda, parou de chover lá fora, só que pensi, cuzão, meu parceiro, o tempo fecha agora. Esse é porque eu tô no sapatinho, não chamo dois amigos, me resolvo sozinho. Até porque agora, bato nesse patife, jogador bom é o que joga, sozinho e com equipe. Você joga sozinho e com equipe, sozinho você é ruim, que a equipe cê é um patife. Você entendeu qualquer fit em ong, você não aguenta na rima, pode colar de bonde que o trem vai passar por cima. Esse aqui é um fracassado, cê veio pagar de trem, mas só tá desgarrilhado. Por isso que agora, o Iongi contorna, cortei o seu pescoço entre o vão e a plataforma. Cortou o meu pescoço entre o vão e a plataforma, mas aqui é rima, em trem ninguém se transforma. Iongi, cê rimou, só que cê ficou no quase, caiu no vão entre o basque e a primeira fase. Eu nunca ia entrei em a primeira fase, diferente de você que só vai ficar no quase. Eu ganho uma batalha fazendo improvisação, diferente de quem ganha, igualzinho integração. É tipo integração, eu vou pra todos os lugares, em todos os lugares eu fui meu truto, eu vou rimar. Cê entendeu meu parça, você falou de crime, só que eu tô todo lugar, em casa aumenta a confiança do time. E aí, o assunto era carnaval, sinceramente não é coerente, vou causar o seu funeral. A Iongi, cê só tem o like, você não tem versatilidade, o meu carnaval é unido das rimas de qualidade. De qualidade, olha que bacana, você no carnaval fica no Tik Tok manjando o Léo Santana. Desvistado agora eu sou sagaz, Léo Santana, só afirma no meu colo, vai deslizando, vai. Léo Santana, cê não tá bacana, sinceramente cê não é coerente, aí ô Mike, você vai perder porque não é inteligente. Divisando vai, tudo bem que cê não manda bem, as rimas dele vai, pena que essa qualidade não vem. Ela vem, só você que tá gaguejando, só você que não sabe mandar gastação e tá todo se atropelando. Cê tá ligado né meu mano, fazendo freestyle de improvisação? Se você não consegue rimar, então o Mike se atropela igual caminhão. Igual caminhão, pra ele tá bacana, na volta ele disse mesmo até do Léo Santana. Aí ô Mike, sinceramente, pra você agora não tá nada bom, pra ganhar batalha, sabe o que cê vai fazer? Chubirabirão. Chubirabirão, só que você tentou fazer o freestyle e ele não veio do tom. Mano, eu não danço, eu só saio na compilation. Você não rima bem, vira dançarina e vai dançar o Reboletão. Reboletão, do compilation, sua mente não pode tá sã. Admite que cê é das antigas, dá só na garrafa igual vião-chan. Tá tirando mano, você é uma preguiça. Aí ô mulher maravilha, parece a liga da justiça. A liga da justiça, essa que é a rinha. Menor você que é das antigas, dança a barra, dança da motinha. Dança da motinha, dança da motinha. Ele vai no baile, não pega nenhuma novinha. O rap sujo, eu não vou rumar com unidade. Cê sabe, eu verso sempre com sagacidade. Eu rimo, que na sinceridade, eu honro sabotagem. Que o rap é compromisso e não é viagem. Aê! Sabe, tem um histórico, um champanhe. Cê quer rimar comigo, me acompanhe. Ai, ele tá me criticando, isso é batalha. Se você quer carinho, vai pro colo da tua mãe. Caramente, eu pedi carinho, sem maldade. Você tá sozinho, sabe por que eu não tenho engano. Humildade e truta é a primeira ventente do ser humano. Então, eu não rima com humildade. Vou ter que te mostrar, essa aqui é a calamidade. Sabe por que? E agora, esse é o jogo. Eu sou menor, você é alto, mas a sua é em dobro. Se você passa em caô, então pode vir calteia. Fica em chute de sumô. Então, aê! Cê tá ligado, até que eu te piso. Te soco no alto e no chão te finalizo. Eu quero ver até eu cair. Aê, parceiro, vou ter que aqui fazer o free. Sabe por que? Você vira fã, porque se só me bater ou ficar no chão. Eu te busco amanhã. Não me busco amanhã, eu tô na sua frente hoje. Cê vai correr de mim agora, vai baixar tua pose. Aê! Bate o marcial, essa é a treta. E é por isso que minha faixa de capitão é preta. Faixa de capitão é de polícia. Vai tomar no seu cu, que aqui é sem malícia. Sabe por que? Que na parada, bota é só de verdeiro, bota preta. Não arruma nada. Não, 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 não. Não arruma nada, só que eu não falei de bota, parça. Eu falei de faixa. Cê tá ligado que o black é um bruxo. Faixa não é de polícia, eu tô pique o gaúcho. Cê tá o gaúcho, pode pá. Então cê pode ir jogar ou até revoar. Sabe por que que é disciplina? Enquanto eu tô no estúdio, truta. Não é só com cinco mina na piscina. Tá ligado, maluco, que o Prado já vai te bater na sua house. Eu não sou o play, nesse lock eu acabei de dar pause. E você acabou de perder e foi pro gordão. Eu não sou o play 2, eu sou o play 5. Sou a nova geração. Você é morto, cê vai tomar na cara. Você tomou de encontro, conto o Prado. A rajada é de bala, já volta pra sua casa. O caminho da estação ao barranco. Se eu sou o play 2, hoje eu pego no tapa. Você vai pegar no tranco. Eu vou ter que falar, cê não é cabra da peste. Você representa a norte, eu represento a leste. Sabe por que? Vou te dizer qual que é da parada. Você não entende, ô meu parceirinho. Sem maldade, você não entende nada. Eu já vou ter que falar, você é o play 5. Sem maldade, seu verso eu não tô vendo. Olha as ideias, você não é Atari, você não é play 5. Eu sou o Nintendo. Broco, sem maldade é facinho. Sabe, mano, nesse sapatinho. Eu já vou ter que falar, no que hoje você se perdeu no caminho. Sabe por que que a rima é o enredo. Sem maldade, meu parceiro, aqui é um cedo. Eu olhando pra sua cara, sem maldade. E você vejo medo. Eu já vi que você é um MC, que não vale nem o que veste. No primeiro round, cê já tinha dito que eu sou a norte e tu a leste. Tá firmão, eu tô aqui na leste. E eu tô te batendo. Quando tu for na norte, eu tenho certeza que vai tuas pernas tremendo. 3, 2, 1, viva! Eu não vou com as pernas tremendo. Sem maldade eu vou ter que explicar. Eu vou tá com as pernas tremendo. De tanta surra que eu vou ter que te dar. Sabe por que que você se acostuma? Hoje seu verso aqui não vale a pluma. É porque pra mim cê fala demais. E na minha frente cê não é porra nenhuma. Ainda bem que pro povão eu sou tudo e mais um pouco. E por isso que você apanha pra mim. Eu sou tudo e mais um louco. Cê tá falando até que tinha visto medo em mim? Não é R.A.P.? Mas é você que tá travando o olhar. Só tá refletindo você. Sem maldade é que cê tá fudido. É porque você tem a voz do povão. Jesus andava com 12 e foi traindo. Sabe por que que eu vou te dizendo? Sem maldade é que eu sou sensei. E quer falar as coisas sem maldade, parceiro. Cê fala tudo que eu já sei. Cê tá ligado, parceiro, que agora cê toma. E eu pra adotar na luz. Não me compare com os cara que tacou pedrada. Lá na cruz de Jesus. Que nós é diferente. E você toma. E é na sua hemoglobina. Nós não somos guerreiros como exército de Roma. Nós é quadrilha da rima. Comigo você não soluciona. Sabe por que que você não entende? É que eu sou pere, você é maradona. Hoje eu vou te batendo. E o seu corpo já vai parar em coma. É porque cê não entende, parceiro. Que é a voz da plebe tomando Roma. Deixa o like. Se inscreva no canal. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Continua assistindo o vídeo, deixando o like. E deixando nos comentários o que está achando do conteúdo. O que está achando do tema. E o que eu preciso melhorar, rapaziada. O YouTube mandou as regras. Espero que entenda. Tamo junto. É nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Basta o flow. Deixa tocar o funk que é minha vertente. Que os moleque é desenrolado. Pois o funk nasceu lá na Tiradentes. Olha o livro. Sou mãe de nada. Por isso mesmo que eu sou Tiradentes. Sou mão de nada. Só que você perde. Você é sensitiva. Matei a vidente. Ei. Então já sigo fazendo freestyle. Pornote espanca. Eu pego, puxo a rima na minha mente. A planta e o W arranca. Falou de mãe de nada. Eu tenho a mão santa. Raving tem a visão. Levou Corey pra casa branca. Sei maldade, cê não arruma. Meu parceiro, tô vendo cê se esforçar e não tá rimando porra nenhuma. Não sou Yu-Gi-Oh, mas vou te desmimbrar igual o Exodia. Cê falou que o funk é sua vertente. Só ganha de mim se fizer uma paródia. E vim todo flow do funk antigo. Porque veio da Tiradentes, mas não veio de você. E o rap eu trago comigo. E agora, meu parceiro, na sua quebrada. Cê não tem nem noção da perda. Falou que você é a mão lisa. Ou mão leve, vai apoiar igual mão negra. Ah, meu parceiro, agora você já desfila. O funk te levou da pré-fase. Porque cê lembra que cê foi mochila. Lá na América e nós fez a dupla. Por isso mesmo que eu vou te explicar. Tem mochila que serve de âncora. Eu faço uma rima pra me levantar. Aê, cê não sabe o futuro. Se garante no seu e fala um monte do meu. Mano, sobre o passado, para de ser burro. Cusão, quem vive de passado é museu. E daí que você me encarregou. Na hora que Nanai precisou. Você tinha que responder e cê bunda-molô. E você que não fez nada. Chegou na final e bunda-molô desde a primeira fase. Se não fosse eu na sua dupla. Você não passava, ficava no quase. Só que amigo. Ele falou que o esforço não vale de nada. O arrombado. Esforço não vale de nada. Fala isso pro melhor do mundo. Cristiano Ronaldo. Posso não ser o melhor, mas na mente eu sou. E sem maldade também sou aluno. Só que nessa escola cê não é professor. Então fica tranquilo. Porque meu parceiro, nesse assunto cê é frustrado. Cê quer falar que me carregou até a final. Pra chegar e tomar um sacode pro prado. Não é o sacode pro prado. Meu parceiro a gente desenrola. Cê falou que eu não sou professor. De fato eu sou o aluno da escola. Por isso cê apanha agora. A ideia aqui é promissora. Quem ouviu já escutou. Com o aluno nota 7 é o terror da profissão. Aê, sem maldade meu parceiro. Pra mim nenhuma batalha vai ser perdida. O aluno nota 7 mandou 7 vezes essa rima repetida. Aê, e o bagulho é louco. Dei que só quebrada. Vem te amassar e acabar com a sua pose. Porque aluno nota 7 nunca vai competir com aluno nota 12. Obrigado de coração a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Qual foi o melhor MC de 2023? Top 15 melhores rounds. Top 15 melhores MCs. Top 15 melhores flows. Qual batalha que você mais gosta, rapaziada? Seu MC favorito? Sua batalha favorita? Deixe tudo nos comentários. Tamo junto. É nóis. Falou.